Brasil cedia a cúpula do Mercosul, você vai ver nesta edição do NBR Notícias como estão a preparação e os debates para o encontro de chefes de Estado e também como as decisões dos países do bloco impactam na vida da população. E mais, termina amanhã prazo para matrículas na segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. E ainda nesta edição. Atenção na hora de comprar carrinhos de bebê. É preciso ficar de olho, você tem o selo do Inmetro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Chanceleres e autoridades de países que fazem parte do Mercosul se reuniram hoje aqui em Brasília. O encontro antecedeu a cúpula dos chefes de Estado do bloco, que será realizada amanhã também aqui na capital federal. Ao vivo do Itamaraty, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite pra você. Olá, Aline, boa noite. A reunião do Conselho do Mercado Comum ocorreu durante todo o dia e foi uma prévia da cúpula da reunião de chefes de Estado que será realizada amanhã também aqui no Itamaraty. Participaram chanceleres, ministros da economia, ministros de indústria e outras autoridades que fazem parte do Mercosul. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que a América do Sul é uma família de nações e que tem se consolidado como uma região de paz, de democracia, de desenvolvimento econômico e inclusão social e que a integração regional fortalece as relações internacionais. Fazem parte do Mercosul Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Desde 2012, a Bolívia está em processo de adesão. Fazem parte, como estados partes ou como estados associados, os outros países da América do Sul. Aline. Tá ok, Carolina Becker. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Aprofundar as relações e aproximar as pessoas que moram nos países do Mercosul. Esses são alguns dos objetivos do Fórum Consultivo de Cidades e Regiões do Grupo, realizado hoje. Criar uma identidade regional de modo que cada morador dos países que compõem o Mercosul se sintam pertencentes ao bloco. Esse é um dos desafios do Fórum Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul, criado há 11 anos. Reunidos em Brasília, prefeitos, presidentes de associações municipais e representantes dos governos estaduais discutiram maneiras de integrar os municípios e as pessoas. A ideia é ultrapassar os limites da integração econômica para criar uma cidadania mercosulina. O trabalho de conscientização, o trabalho cultural de que as pessoas têm que se sentir cidadãos do Mercosul, isso deve ser feito também e principalmente pelos governos locais, que estão mais próximos da população, que podem e devem integrar, por exemplo, o estudo de espanhol no ensino fundamental, devem pensar a integração cultural com os países. O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul. Apenas Equador e Chile ficam de fora. E dos 5.570 municípios brasileiros, 588 estão localizados na faixa de fronteira, ou seja, estão a pelo menos 150 quilômetros de algum país vizinho. Eduardo Morrone é prefeito de Santa Vitória do Palmar, cidade que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul e que faz fronteira com o Uruguai. Para ele, a integração cultural entre os moradores do município e o país vizinho está completa, mas faltam medidas práticas para aprofundar a relação entre os dois países. Nós termos programas e recursos diferenciados para os municípios de fronteira, para eles oferecerem assistência social a essas famílias, como também desenvolver programas para incluirmos essas pessoas de forma na economia da fronteira, na economia do Brasil, seja no artesanato, seja como trabalhadores da construção civil, da área da agropecuária, na área do desenvolvimento de atividades agropecuárias, é de extrema importância. Os integrantes do Foro Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul aprovaram, ao final do encontro, uma declaração que vai ser encaminhada aos presidentes dos países do bloco, reforçando o interesse em aprofundar a relação com os vizinhos. Para isso, foi criado um grupo de trabalho que vai ajudar na integração das fronteiras. Esse grupo de trabalho, ele faz isso, propõe normas, propõe soluções, propõe resoluções àqueles que decidem, no caso, os conselhos que são deliberativos no Mercosul. Nesta sexta-feira, durante a 48ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, o Brasil vai passar a presidência temporária do bloco ao Paraguai. A partir daí, é Henrique Domínguez quem vai presidir o Foro Cidades e Regiões. Ele afirma que a maior integração do bloco vai se refletir em melhorias na prestação do serviço público para a população. As pessoas que vivem nas áreas fronteiras poderiam beneficiar-se com um melhoramento dos serviços públicos, por exemplo, nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, trânsito de pessoas. O vice-presidente da República, Michel Temer, destacou a importância da integração latino-americana. Nós tivemos aqui uma constituinte com a participação de todo o Brasil e nela, volto a dizer, se estabeleceu com grande ênfase a ideia desta integração latino-americana de nações. Me apraz e me satisfaz muito participar dessas reuniões, que tem, de alguma maneira, um cunho acadêmico, que são discussões de teses, discussões de posições, que incentivarão cada vez mais esta integração. Com pouco mais de 20 anos de Mercosul, várias decisões tomadas pelos governos dos países do bloco impactaram diretamente na vida dos cidadãos. A facilitação do trânsito entre os países e a compra e venda de produtos são alguns dos resultados. E essas mudanças não são só para quem é membro do bloco, mas também para os países associados. Integração é a palavra-chave do Mercosul. E como nossos vizinhos são especialistas em alguns produtos, eles estão cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros. É só dar uma voltinha no supermercado para comprovar isso. Aqui nós temos quatro produtos que nós podemos dizer que são produtos do Mercosul. Essa cerveja é do Uruguai. Os vinhos, um do Chile e outro da Argentina. E o doce de leite, esse é um clássico dos nossos vizinhos argentinos. Só para se ter uma ideia de como a integração chegou na mesa dos brasileiros, nos últimos 22 anos, o comércio entre os países do Mercosul aumentou mais de 10 vezes, passando de cerca de 5 bilhões de dólares em 1991 para pouco mais de 59 bilhões de dólares em 2013. A integração do Mercosul vai além da compra e venda de produtos entre os países. O turismo dentro do bloco também é intenso. Daniele acabou de voltar de Buenos Aires, capital argentina, e de Mendoza, tradicional região de vinhos do país. Cada vez que eu vou, eu me afaixando mais pela cidade, pelas pessoas, porque a gente sempre tem essa cultura de achar que os argentinos são antipáticos, né? Mas na verdade eles não são, eles tratam muito bem os brasileiros. Em 2013, de acordo com o Ministério do Turismo, a Argentina foi o segundo maior destino de brasileiros no exterior, com mais de um milhão de turistas visitando o país. Nesta agência, em Brasília, as maiores procuras continuam sendo pela Argentina e pelo Chile. É uma região que é procurada tanto por quem tem menor renda, por ser uma oportunidade de fazer a primeira viagem internacional, pela facilidade do idioma, mas também por quem tem rendas maiores, porque aí o destino acaba sendo o mesmo e com um leque de opções, tanto para quem vai ficar num hotel mais simples, quanto para quem vai ficar num resort ou num hotel cinco estrelas, por exemplo. A integração do Mercosul também passa pela infraestrutura. Neste ano, foi inaugurado no Uruguai o Parque Eólico Artilheiros. Com capacidade para gerar 65 megawatts de energia, vai abastecer a capital Montevideo e o sul do Brasil. O financiamento da Eletrobras e do Banco de Desenvolvimento da América Latina foi de 103 milhões de dólares. Para o coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Mercosul da Universidade de Brasília, a integração do bloco é uma realidade hoje em dia. Se nós compararmos com o período anterior, com as décadas de 60, 70 e 80, não tenho dúvida alguma de que virou realidade e criou determinados mecanismos que dificilmente irão desaparecer no futuro. Uma reunião de ministros de economia e presidentes de bancos centrais de países do Mercosul também foi realizada hoje aqui em Brasília, no Ministério da Fazenda. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, o Mercosul representa o maior mercado de exportação para os produtos brasileiros. No primeiro semestre deste ano, a balança comercial do país com as nações do bloco ficou positiva em 2 bilhões e 300 milhões de dólares. E atenção, já começou o pagamento do abono salarial 2015-2016. Os primeiros a receber serão os clientes da Caixa Econômica Federal, nascidos no mês de julho, seguidos dos correntistas do Banco do Brasil, que têm PASEP com o final da inscrição, seja o número zero. O benefício no valor de um salário mínimo será pago a quem trabalhou pelo menos 30 dias em 2014, recebendo até dois salários mínimos, e que tenha sido cadastrado no PIS ou PASEP até 2010. Mais informações em mte.gov.br. Em maio deste ano, o setor de serviços registrou um crescimento de 1,1% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Em abril, a taxa ficou em 1,7%. O acumulado no ano atingiu 2,3%. A pesquisa mensal de serviços traz os dados sobre o setor em todo o país e reúne atividades do segmento empresarial não financeiro, menos saúde, educação, administração pública e aluguel. A publicação completa está no site do IBGE, em ibge.gov.br. Os candidatos aprovados na segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, têm até amanhã, dia 17, para se matricular nas instituições que foram convocados. Os cursos técnicos e profissionalizantes têm início previsto de 3 a 31 de agosto. Neste ano, o SISUTEC oferece mais de 83 mil vagas em 515 municípios do país para estudantes que já tenham terminado o ensino médio e feito o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições para vagas restantes começam no dia 20 de julho. Mais informações em sisutec.mec.gov.br. No próximo dia 22, o governo vai entregar ao Tribunal de Contas da União os esclarecimentos sobre contas de 2014. O TCU questiona os repasses entre o Tesouro Nacional e bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais. A informação é do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, que esteve hoje no programa Bom Dia, Ministro. O que nós entendemos é que estes apontamentos que foram apontados pelo TCU, alguns e a maioria deles são apontamentos que são parte desse processo, não representam maiores preocupações. Tem dois deles que são muito mais destacados, que foram apresentados de forma mais destacada, particularmente a questão dos repasses aos bancos públicos, que nós entendemos e demonstramos que acompanha uma jurisprudência e uma legislação sobre matéria, que evidentemente pode ser alterado do ponto de vista de prática, mas não quer dizer que isso esteja regular até o momento, porque isso foi, inclusive, aceito em auditorias do próprio Tribunal de Contas da União, e da mesma forma em relação ao congenciamento, em que os atos de congenciamento foram tomados com base em sistemáticas também aprovadas pelo TCU. O ministro defendeu ainda uma análise técnica do TCU. Esse debate político, ele não pode contaminar uma análise que tem que ser técnica. E a análise técnica, ela pondera todos os elementos que estão presentes na discussão, jurisprudência, sistemática administrativa. Estão abertas as inscrições para o curso sobre o sistema de condicionalidades do programa Bolsa Família. Podem participar gestores e técnicos do Bolsa Família e do Cadastro Único e representantes do controle social que usam o sistema do programa. O curso é gratuito e feito à distância. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto no Portal de Educação à Distância do Ministério do Desenvolvimento Social. O endereço é www.mds.gov.br barra EAD. Cerca de 1 milhão e 200 mil famílias que vivem no sertão têm o abastecimento de água garantido por cisternas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, desde 2011 já foram entregues mais de 823 mil reservatórios para consumo e 110 mil e 400 para captação de água da chuva para a produção. Também já foram entregues cerca de 125 mil cisternas que abastecem os agricultores mais pobres do semiárido. Mais informações em mds.gov.br. Foi prorrogado para o dia 18 de agosto o prazo da consulta pública sobre a revisão dos procedimentos que são obrigatórios para os planos de saúde, como a ampliação do número de sessões de fisioterapia. Todos podem participar. A medida busca garantir o acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças. Os interessados em enviar as contribuições podem acessar o portal da ANS em ans.gov.br. As Olimpíadas Rio 2016 foram um dos temas do programa Bom Dia Ministro Hoje. O ministro do Turismo, Henrique Alves, falou sobre as oportunidades para o setor e também o que precisa ser feito para que o turista seja bem atendido. O ministro Henrique Alves explicou que as Olimpíadas de 2016, que serão disputadas no Rio de Janeiro, vão criar oportunidades para o setor de turismo gerar emprego e renda, além de divulgar o Brasil. O turismo tem tudo para crescer, por uma razão muito simples. É a atividade, dentre todas as econômicas do país, que gera o emprego e a renda de maneira mais rápida e com menor custo-benefício. Além disso, a imensa capilaridade que tem o turismo por todos os cantos e recantos desse país. Ela emprega todos os segmentos da cadeia social. É o balconista, é a camareira, é o garçom, é o dono do botequim, é o proprietário de uma média pousada, até dos grandes hotéis. Toda essa escala social é atingida pelo turismo. O ministro do Turismo informou também que a segurança e a qualificação profissional são áreas importantes para que as Olimpíadas do Rio sejam bem-sucedidas. Eu volto a destacar duas preocupações básicas. A segurança pública, que tem que haver com, como houve na Copa do Mundo, um cuidado muito especial, porque é o primeiro item na observação turística, quem vai escolher o seu destino, é a questão da segurança, sobretudo com o noticiário, que o mundo todo copre todos os dias. E a questão da qualificação da mão de obra. Nós, na Copa do Mundo, demos essa qualificação pelo Pronatec a mais de 100 mil brasileiros. Nós queremos ampliar e muito agora para as Olimpíadas, para que a pessoa que vem aqui se sinta bem atendida. O ministro Henrique Alves informou ainda que vai reunir em 26 de agosto aqui em Brasília governadores, secretários estaduais de turismo e além de autoridades e agentes privados para conhecer o Projeto Olímpico para 2016. O objetivo é mostrar os investimentos e as obras executadas para as Olimpíadas. Na hora de comprar carrinhos infantis, é preciso ficar de olho se o produto passou nos testes de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Isso garante a segurança do bebê. Desde o dia 10 de julho, o comércio varejista só pode vender carrinhos infantis registrados no Inmetro. Para saber se o produto atende às regras, basta procurar esse selo. O selo garante que o produto passou nos testes de segurança, como no sistema de retenção aqui do cinto e também de freio e fechamento. O processo de certificação dos carrinhos infantis começou em 2012, após consulta pública para ouvir a sociedade. Fabricantes e importadores tiveram dois anos para adequar a produção e o comércio teve dois anos e meio para escoar o estoque. A gente não teve nenhum tipo de dificuldade e produto em estoque que não tenha selo do Inmetro também a gente não tem, até porque a gente teve tempo hábil para se adequar e em relação aos fabricantes a gente não teve nenhum problema não. A fiscalização do comércio fica a cargo dos Institutos de Pesos e Medidas, IPEM, órgãos delegados do Inmetro nos estados. Quem comercializar os produtos sem o selo de identificação pode ter os carrinhos apreendidos e sofrer multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. O consumidor pode denunciar a venda de produtos irregulares pelo telefone da ouvidoria do Inmetro 0800-285-1818. Miguel tem três meses e é o primeiro filho desse casal. Na hora de escolher o carrinho, os pais tiveram atenção para os itens de segurança. Quando a gente foi comprar, a gente procurou saber se tinha a marca do Inmetro, se era um carrinho bom de qualidade, se proporcionava conforto para o bebê, que é o importante. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto